Gente, olha só, o abono salarial para os trabalhadores do setor privado, viu? Começa a ser pago dia 8 de fevereiro e os trabalhadores já podem consultar aí o calendário do PIS, viu gente? Os detalhes agora é com a Tati Simon. O abono salarial, famoso PIS, começa a ser pago no dia 8 de fevereiro. Quem tem direito ao salário extra já pode consultar o dia que o valor cai na conta. A consulta pode ser feita pelo aplicativo da carteira de trabalho eletrônica pelo celular. O aplicativo é gratuito para qualquer tipo de aparelho. Outra opção é ligar no número 158 e verificar a data exata do pagamento. O PIS é pago para todo trabalhador que esteve empregado no ano de 2020 com carteira assinada. O trabalhador precisa ter recebido no máximo até dois salários mínimos e está inscrito no PIS há pelo menos cinco anos. Trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa vão receber o crédito automaticamente no banco, de acordo com o mês do seu nascimento. Já o pagamento do abono do PASEP ocorre via crédito em conta para quem é correntista ou tem poupança no Banco do Brasil. Esse pagamento é via crédito em conta corrente ou na poupança da Caixa Econômica, crédito pelo Caixa Tem, isso é uma grande diferença. 109 milhões de brasileiros têm uma conta corrente digital gratuita. O valor do PIS é de acordo com o tempo em que o trabalhador esteve empregado. O mínimo é pago para quem trabalhou apenas um mês e o valor completo de um salário mínimo é pago para quem trabalhou durante o ano todo. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores do setor privado. Para os funcionários públicos é pago o PASEP pelo Banco do Brasil. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores do Brasil.